Olá, bom dia! No vídeo de hoje vamos te mostrar o nosso último upgrade em equipamentos de viagem A GoPro Hero 8 Vamos fazer o unboxing enquanto mostramos as suas características principais Mas mais importante, porque é que ainda em 2020 precisamos de uma GoPro? Precisamos de uma Action Cam quando existe smartphones tão avançados Por isso, se estás curioso como é que a GoPro Hero 8 pode ajudar nas tuas viagens Coloca já aí o botãozinho no like e vamos para o vídeo! Vamos fazer o unboxing! Vamos lá! Vamos lá! Unboxing de feito! Comprámos este pack, compensado monetariamente e vamos deixar aqui o link Sim, na descrição vais ter o link para todos estes produtos em que nós compramos um pack Mas que vontade que nós andávamos a fazer este unboxing! É que ela já estava aqui em casa há mais de 15 dias à espera para fazermos o vídeo! E eu estou tão entusiasmado que até vou tirar isto que eu estou a ficar com calor! É que ele gosta muito destas coisas! Bem, o que é que este pack trazia? Este tripézinho! O mini tripé que faz de selfie stick e faz de tripé! Mais um suportezinho para a cabeça, não é? Que por acaso nós já tínhamos! Mas já achei que cada um fica com? Sim, até agora nunca foi uma coisa que nós usássemos muito! Pronto, se calhar de tudo o que veio, este é o acessório que eu menos gosto na GoPro! Mas ok! Este é um clipzinho que é para utilizar na mochila! Prender na mochila, prender no cinto! Pronto, foi muito, muito feirinho! Este não tínhamos! O tradicional curvo para pôr em áreas como capacetes! Mais uma bateria extra que é mesmo muito importante! E provavelmente ainda iremos precisar de mais uma! Porque baterias é algo que nunca tens a mais! E mais um cartãozinho de memória que nunca chega! Quanto mais, melhor! Sim, como é que tem sempre cartões de extra de segurança! E depois as coisas normais, não é? Tipo os autoculantes da GoPro, as instruções que ninguém lê! E é porque quando queres saber alguma coisa, como nós, como toda a gente, vamos ver um vídeo de YouTube! Pronto! Vamos deixar aqui o linkzinho com este pack que achámos que é um preço mais acessível! O coleto aqui na descrição! Sim, claro! Vai-te ando atento porque nós apanhamos uma promoção! Neste momento poderá já não estar e daqui a uma semanita ou duas no mesmo link aparecer na promoção que nós compramos outra vez da Amazon! Então vamos lá às características desta nova máquina! Nós tínhamos a 4! Uma antiga! Que já era muito antiga e eu tinha nada a convencer a Sarah que nós precisávamos de uma nova! Bem, começando aqui então pelas características e a gente está comparando com essa 4! A principal característica é que esta não tem caixa! Bem, mas isto já começou na 5! Está bem, mas nós tínhamos a 4! Pronto! Esta não precisa de caixa! Agora, esta é a primeira que também não necessita de que a Sarah, aquilo que eu tentei a convencer! As pastilhazinhas já estão aqui! Ou seja, nós não precisamos sequer de nenhum frame à volta para segurar a nossa GoPro em algum acessório tão tradicional das GoPros! Quer dizer que só a GoPro já sai! Podes baixá-la e pausá-la em algum lado e filmar logo! Opá, incrível! Só isto! Acreditem que realmente é muito prático! Se vocês já tiveram uma das antigas, agora passando para esta, vão dar por ela! Mas! Não precisa de caixa para andar dentro da água! E pode ir até 10 metros! Sem precisar de qualquer caixa! A partir de 10 metros! Aí já é mergulho e aí metes uma caixinha! Pronto! É assim, nós ainda não experimentámos! Claro que estávamos a fazer o unboxing, mas depois dámos a nossa review! Porque a outra tínhamos sempre o filme, vai dentro da caixa, embacia e depois tira! Sim! Isso era o problema maior que nós, no tipo de filmagens que fazíamos, que é... Ou seja, uma coisa é, tu estás a fazer mergulho ou andas mesmo dentro de água, então ela não vai embaciar! Agora, o entra e sai, entra e sai com as diferenças de temperatura... E ainda usávamos os filtros! Nós não apunhamos... Ou seja, limpávamos bem com aqueles produtoszinhos para não engordurar, para não embaciar, para todas essas coisas... Depois punhamos um cartãozinho da GoPro que é para absorver qualquer umidade, tudo coisas que pudessem ajudar a não embaciar tanto! Esqueçam! Mas o entrar e sair, como por exemplo fazer o canioning... Deves ter visto o nosso vídeo de canioning, senão olha, está aqui nos cards o videozinho do canioning que tu vês... E vê assim, algumas filmagens assim, o embaciado, porque assim, nós tiramos, estás com as mãos molhadas, tiras, deixas secar... E andas dentro de água a tirar a câmara que não pode ir para dentro de água, ou seja... Pronto! Ok! Um ponto para esta! Um não, duas! Tem tantos! Olha, tem tantos pontos! Com bem, com bem! Fizemos o upgrade, não é? Mas outra coisa, e talvez, se calhar, uma das mais entusiasmantes, é que a partir da sete passou a ter um HyperSmooth, o que é estabilização de imagens sem precisar de um gimbal. Ou seja, através de software, ele consegue fazer um corte da imagem, então tens a imagem deste tamanho, e ele corta um bocadinho a imagem para conseguir usar de forma a que ela não trema tanto. Pronto! Agora, teve um upgrade ainda a isso, e que tem o HyperSmooth 2.0, mais uma função que podes ativar ou desativar, que é o booster. Quer dizer, agora eu já vou poder caminhar e filmar ao mesmo tempo, sem o meu marido dizer, Sara, isso vai ficar tremido! Ah! Sabes qual é que ainda vai ser a coisa que vai ainda dar para fazer mais? O quê? O Rafa, provavelmente, com o arnês que já nos emprestaram, que é aqueles arneses que há para quem, para eles girem com a câmera, ou em cima, ou aqui na zona, por baixo do focinho, por baixo do focinho, que já não estava a esquecer, e quando experimentamos isso, quando fizemos os caminhos de Santiago, também deixa aí nos cartes. Olha, vou-te falar dos vídeos todos, pronto. Epá, nem deu para deslozar. Não deu para deslozar, é que não ficámos... Estava tão tremido, acho que... Acho que até ficámos mal dispostos, só de olhar aquilo. Enquanto estava na edição, aquilo... Ou seja... Agora, com esta, qual a certeza que vai dar? Eu vou começar a usar mais a GoPro nas nossas viagens. Não só para atividades radicais, mas para outro tipo de filmagens que antes não usava. Não só quer dizer que vamos, ou seja, aproveitar para fazer mais atividades radicais, não é? E temos algumas programadas para este ano. Temos algumas, mas acho que vou começar a usar. E uma das coisas boas é ela ser pequenina e ser compacta e portátil. Sim. Ou seja, andamos todos com smartphones caros, que fazem tantas coisas e que tiram... Fazem vídeos e fotografias ótimas. Para que é que nós precisamos disto, afinal? Bem, isto em primeiro lugar foi desenhado para ser uma câmera compacta e resistente. Quando o smartphone foi feito para ser um telemóvel com câmera. Só por isso deve ter as suas diferenças, correto? É verdade que nenhum de nós já olha para o telemóvel a pensar que é só uma coisa ou o smartphone apenas para telefonar. Não. Afinal de contas, é o que nós usamos agora a abrir portas. Para fazer os pagamentos. Para fazer de mapa. Para fazer tudo. E tem umas câmaras ótimas. Mas a resistência deles não é a mesma desta. É assim, eu penso logo, acontecerá alguma coisa, fazer uma atividade ou caminhada, acontecerá alguma coisa ao telemóvel, no meu ponto de vista é muito mais grave perder a informação que eu tenho ali do que a filmagem na GoPro. O exemplo é que ainda, há uns dias atrás, estava eu. Pusamos isso nos stories. Olha, se não segues-vos no Instagram, deixamos aqui a nossa informação no Instagram e vai lá. Após o seu Pedro que... É, 24 de dezembro, estou eu a andar de patins em linha com o Rafa a fazer uns stories. Com o smartphone. Acabo de fazer os stories, o smartphone ao meter-me no bolso cai no chão e eu passo-lhe os patins por cima. O que é que aconteceu? Parteu-se todo. Felizmente tínhamos seguro, mas a verdade é que deveríamos estar com uma câmarazinha destas. Pronto, não estava com a GoPro a nossa. Mas ainda não tinhas desembrulhado. Pois, já tínhamos, mas ainda não tínhamos desembrulhado, a verdade é essa. Para a próxima já sabes, levas a GoPro, não é? Ok, mas tu queres mais é saber. Pronto, isso tudo o Bolsonaro ia falar muito, mas porquê que isto é realmente bom para viagem? Eu acho que é mesmo por todas estas coisas que nós temos estado a dizer. É uma câmara que podes utilizar em qualquer situação. Estás na praia, areia, água, mar, com o telemóvel sempre limpa as mãos, para tirar a fotografia. Aqui não. Pó, caminhadas, neve, aguentar temperaturas negativas, não precisar de encaixa nenhuma. Não pores em risco o teu equipamento. Uma câmara profissional mais cara em que, ok, aguenta alguma água, mas não é para ir para dentro do mar. Aguenta algum pó, estamos a falar de câmaras já muito boas, ou seja, câmaras que custam bastante mais do que isto. Ou seja, e além de que, quando é comparado com o smartphone, tu estás, aquilo faz tudo. Se fosse para escolher apenas uma coisa, obviamente que o smartphone é o mais completo de todos. Mas, quando tu queres ter paz de espírito, até para, olha, tens um filho, queres-lhe pôr alguma coisa na mão, que ele vai estar com os amigos na piscina. E quer tirar uma, fazer um vídeo e tirar umas fotos. Esta aguenta mais um bocado de maus-tratos, com uma qualidade de imagem incrível. Com uma estabilização muito boa, por tudo que temos visto. Nós não experimentamos nesta. Por isso, acho que sim. Acho que é um companheiro ideal para ter nestas viagens. E tenho algo para falar. Nas viagens, quando vamos de férias, é pequenina. É discreta. Ou seja, estás com ela na mão, podes metê-la no bolso. Uma câmara grande, já não é assim tão discreta, já chama mais a atenção. Por isso, então, para quem é que é esta câmara? Para toda a gente. Ou seja, és criador de conteúdo. Veja, obviamente que tens uma GoPro e já tiveste vários. Costas de esportes radicais ou pura e simplesmente de uma caminhada. Vou-vos dar um exemplo. A última caminhada em Mirandela que nós fizemos, estava muito frio e estávamos com a câmara grande na mão. E não foi nada agradável. A caminhada é essa de Mirandela? Olha, aproveita-te estar aqui nos cartões. Ou seja, eu bem te disse que hoje ia pôr aqui a falar dos vídeos todas. Ou seja, estávamos com as mãos geladinhas porque não consegues estar de lubas e de câmara. E não conseguias pôr a câmara no bolso. E se tivésse-me levado a GoPro? Então o que é que aconteceu? Pedro carrega a câmara porque a Sara estava com as mãos frias. Então se estivesse a GoPro eu ia pôr no bolso e já não tinha esse problema. Pronto, então vamos lá fazer um resumo disto. A câmara é, achamos que se tu queres fazer viagens, crias conteúdo, ok, tens de ter câmaras destas. Para esportes radicais não há grandes opções. Ok, tens opções mais baratas, não vamos falar delas. Tens a única que é DJI dos drones. Mas, ok, a GoPro, na minha opinião, até depois se quiseres vender a seguir, eu acho que consegues vender mais facilmente uma GoPro do que uma DJI. E para quem quer apenas ir passear, tirar umas férias, acho que te vai compensar bastante. Aconselhamos e quando começarmos a experimentar também depois dámos o nosso feedback, não é verdade? Sim. E agora, vamos lá configurá-la? Vamos lá ligar isto, ver como é que é. Sara, pega ali no smartphone. Ora, com licença. Opa, Rafita, anda para aqui, anda para aqui. Vais ajudar o Duno. Pronto, olha, o Rafa foi-se embora. Deixa-o ir. Então, vamos lá ver. Botão de Power. E, já está a funcionar? Será? Será assim? Ah, não. Ok. Idioma. Vamos lá pôr Português. Concordo com os termos de utilização. Ligar o GPS. Instala GoPro app. Ok, isso já tenho. Ligar e siga as instruções do aplicativo. Tenho a certeza de continuar. Ok, parte de conectar a câmera. Emparelhar. E já está emparelhada. Salvar Pedro Hero 8 Black. Oh Sara, acho que isto pode ficar com o meu nome. Salvar com o novo nome. Conectando. Atualizar a câmera. Ok. E já está aqui a atualizar o software da câmera. Ok. E agora sim. Estamos aqui a gravar com a nossa GoPro. Ok, configuração da GoPro feita. Agora vamos poder usufruir dela. E nos próximos dias eu acho que vou andar assim a querer fazer coisas só para poder usar a GoPro. É verdade. E já sabem. Deixamos aqui o link na descrição se vocês quiserem aproveitar também para comprar uma. E estejam atentos para ver se apanham alguma promoção como nós. Olha o Rafa já a pensar nas aventuras que vamos fazer com a GoPro. Quer me dar beijinhos? Claro. Por isso, deixem o vosso comentário se a GoPro está nos vossos planos de compra. Se vocês estão a pensar, a postar numa câmera e ser a GoPro que está nos vossos planos. Vemos para a semana com mais um vídeo e uma aventura. Cliquem aí no botãozinho de subscrever e ativem as notificações se não quiserem perder nenhum vídeo como este. Tchau, Maltinha. Beijinho. Um abraço e lapidelas. Tchau. Tchau.